A segunda data mais aguardada para o comércio se aproxima, o Dia das Mães. Ela é vice-campeã de vendas, atrás apenas do Natal. Mas nas ruas a situação é diversa. O Daniel, por exemplo, já garantiu o presente. Sempre tem presente, sempre dá um jeito para conseguir amanhã, é única. Mas a Andriele ainda não pôde planejar. Não sei, porque estou desempregada, então estou procurando, na verdade, espero que consiga. Apesar de muita gente estar à procura de emprego ou com o dinheiro curto, o comércio está otimista. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul projeta um incremento nas vendas de 7% a 8% em relação ao ano passado. Isso porque, em 2018, o resultado ficou abaixo do que se esperava. Em 2018, foi marcado por uma série de fatores que afetaram de forma negativa o desempenho econômico de praticamente todos os setores. A tendência, a partir do que a gente já viu no que aconteceu no primeiro bimestre do ano, se a gente for olhar o desempenho das vendas ampliadas do varejo, é um crescimento de quase 8% a 9% desse setor. Então, isso significa que já há uma tendência de que o desempenho de 2019 seja melhor do que o de 2018. A característica do Dia das Mães de ser uma data com apelo emocional contribui para as vendas. O setor de vestuário e calçados é o primeiro na escolha dos filhos, seguido de imóveis e eletrodomésticos. Segundo a FCDL, o valor médio gasto será de R$ 200. A procura pelos presentes e a forma de pagamento que a gente está entendendo que vai ser mais utilizada pelos consumidores é o pagamento à vista. E naqueles casos em que haverá uma necessidade de fazer um crediário, o crediário vai ser tomado em até quatro pagamentos, em quatro parcelas. Por quê? Porque, de novo, o consumidor não quer se endividar, ele quer se manter saudável nas operações de varejo. Muitos comerciantes estão apostando nas promoções. É o que vai fazer a Andrea, oferecer bons preços e diversificar os arranjos de flores. Afinal, o Dia das Mães é sempre uma oportunidade. É uma data boa, a gente espera ter ganhos de movimento. Está muito devagar. Então, a gente espera que melhore. Legenda Adriana Zanotto